Em viagem a Jerusalém, o príncipe William, da Inglaterra, atendeu a uma cerimônia no Yad Vashem, o memorial do holocausto em Israel. O segundo, na linha de sucessão ao trono britânico, prestou homenagens às vítimas judaicas ao reacender a chama eterna e deixar uma coroa de flores. Também nesta terça-feira, William foi recebido na residência do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e de sua esposa Sarah. A agenda incluiu ainda o encontro com o presidente israelense Rivan Rivlin, que celebrou a primeira visita oficial de um membro da realeza britânica. Você não é apenas o primeiro a vir como príncipe, mas também como peregrino à Terra Santa, a Jerusalém, e nossa recepção é do fundo do coração. Estou ansioso para aprender muito sobre a região e sobre a esperança de que a paz na área possa ser alcançada. A visita a Israel faz parte de uma jornada ao Oriente Médio que começou na Jordânia. Na quarta-feira, William deve se encontrar com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em Ramalá, na Cisjordânia ocupada, e visitar os refugiados e jovens palestinos. A visita deve terminar na quinta, quando subirá o Monte das Oliveiras, em Jerusalém Oriental. Tchau!